O modelo econômico bem-sucedido adotado nos tigres asiáticos ou novos países industrializados vem sendo adotado em outros países do sudeste da Ásia, que, por isso, são chamados de novos tigres. Sobre esses países é correto afirmar que, um, Taiwan voltou lá, acho que apareceu aqui. É esse que lançaram a gente. Então, é o seguinte, aqui é sobre os novos países industrializados. Esse é o tipo de matéria que você vai encontrar tanto em industrialização quanto em japonês, principalmente em industrialização. Globalização, exato. Globalização, também. Então, é importante que você entenda uma coisa. Onde está a produção e qual o modelo de produção que ela vai seguir? Dentro do livro digital de vocês, nós vamos ter lá, que eles colocam a industrialização pioneira e depois as industrializações planificadas e, por fim, as industrializações recentes. E aí vai diferenciar o que acontece, por exemplo, na América Latina, que é o modelo de substituição de importação e o modelo que interessa para a gente aqui, que é essa plataforma de exportação. Exatamente, de produção e exportação. Isso mesmo, que é o modelo asiático, que fez com que eles dessem um salto em relação ao desenvolvimento econômico. Perfeito. Eu não vou nem falar mais do industrial não, porque o cara é o doutor. Que isso? Então, vamos lá. Então, essa aqui é de quatro afirmações, lembrando aqui que é as corretas. Um, Taiwan é sede de empresas no ramo de autotecnologia, as quais são importantes produtoras de placas-mãe, notebooks, tablets, smartphones. Corretíssimo. Isso mesmo, falou aí de Taiwan, acaba sendo uma referência mesmo. Tendo diversas marcas, né, provenientes dessa localidade. Aí, dois. Singapura possui o segundo porto mais movimentado do mundo e também se destaca em indústrias de alto valor agregado, como a naval e a eletrônica. Essa é aquela clássica que poderia dar uma certa dúvida, né? Você bate, você fala assim, né? Nossa, o segundo mais importante, né? Que foi colocado aí, né? E tá correto, pessoal. É isso mesmo. Daí, comentando sobre a condição naval também, de eletrônico. É basicamente assim, você falou de eletrônico, atualmente chegou a fazer esse comentário, então você falou assim, então realmente isso daí casa, né? Vamos colocar dessa forma. Interessante pensar no caso de Taiwan, aqui também puxa um pouquinho de atualidades, tá? Toda a tensão que tava rolando em termos de China e Taiwan e Estados Unidos esse ano. Então, foi um negocinho assim que tava acontecendo e já foi trazido. Isso daí corrobora com o que a Priscila acabou de falar, né? O quanto eles tão fazendo essa ponte, né? O que tá acontecendo na atualidade e trazendo isso e transformando em questão. Perfeito. Então, correto aqui a dois. Três. O modelo de plataforma de exportação adotado pelo NPS, que no caso, né? Novos países industrializados, e vocês viram aqui no texto que tá falando pra gente. Tem na demanda do mercado interno a base dos investimentos e do crescimento econômico? Não, pessoal. A pegadinha que a Priscila falou. Ah, trocar ali é uma palavra, é. Mas uma palavra diz muita coisa, né? Seria externo e não interno. Então, fora aí o número três. Quatro. Singapur e Hong Kong são cidades-estados. Aqui também gera ali uma certa dúvida, né? Porque dependendo de onde você vê na bibliografia, fala de cidade-estado, mas dependendo também fala, no caso de Hong Kong, fala sobre uma região administrativa especial. Mas, nesse caso aqui, as duas acabam sendo aceitas. É, então, você vai encontrar isso nos dois termos da bibliografia. Tá lindo, segue. Isso aí. Que figuram como cidades globais, sim, cuja economia está baseada nos serviços, no comércio, nas finanças, na logística, no transporte e nas comunicações. Sim, tá correto também. E vale lembrar o quanto Singapur e Hong Kong estão entre os dez maiores IDHs do mundo. Então, realmente, né, corrobora aí. Então, a primeira, a segunda e a número quatro estão corretos. A gente chega na alternativa B, conforme foi colocado aí no gabarito. Então, uma questão média. Sim, média. Uma questão média. Então, vale a pena pensar aí que se você acertou essa, você está à frente de bastante pessoas. É isso aí. Porque tem uma confusãozinha aqui. Exato. E é sempre importante eu te lembrar, pessoal, quando você se depara com questões assim, que são de assertivas, né, que colocam ali em algarismo romano, tem certeza que a primeira está certa ou está errada, pessoal, já vai no restante. Se não tem número um, é, se considerando, né, que ela está correta, você já vai eliminando ali para aumentar a sua chance de acerto. Perfeito. Gabarito B, sigamos?